A galera que acompanha as redes sociais do Bajota do que isso hoje é dia de São José E a cidade de Bajota hoje é muita água, viu pessoal? Tô tendo uma cena na minha residência, ó Tá vazando é tudo Estuba, porta, ó Na cidade de Bajota Fazendo essa gravação aqui na minha casa Clima fechado mesmo com aquelas bandas ali, viu? Chove, dia de São José na cidade de Bajota Graças a Deus, rogados por nós Viva São José! Dizem os mais velhos, né? Quando chove hoje é sinal de um bom inverno e já tá sendo Mas faz, a gente vai conferir o gigante Olha aí as águas Descobrido desse jeito aqui não, viu pessoal? Aqui tá molhando é tudo A intensidade da água aí que tá aqui na minha casa Não dá a barra não apesar que tem que fazer uma cara de cara Muita chuva, viu galera? Muita chuva, viu galera? Tá bom, que tá bom Muita chuva... Muita chuva, viu galera? Vamos lá, galera.